Olá amigos, na cidade de Jacome, região, hoje, logo cedinho, fiquei muito surpreendido com a visita da nossa amiga Maria, da senhora Maria, explica a situação. Eu vim atrás de você, porque eu sabia que tem um pessoal que comenta, né? Você sempre ajuda as pessoas que procuram você, tem uns cinco filhos, aí eu vim atrás de você hoje de manhã, atrás de uma ajuda, aí você não negou a ajuda, né? Galerinha, essa mãe aqui, dona Maria, ela precisa muito, muito da sua ajuda, precisa muito, muito de você. Dona Maria, no momento é que eu não tenho nenhuma cesta, a senhora top no mercado, junto comigo, compra uma. Top. Amigos, pelo amor de Deus, vamos esquecer um pouquinho a política, vamos esquecer um pouquinho as brilhas, as coisas que não ajudam em nada, vamos ajudar, tem muitas famílias aí, o pessoal está precisando muito da sua... É, da sua ajuda, do seu apoio, então pelo amor de Deus, ajuda esse projeto, hashtag Alagoas Sem Fome, ajuda esse projeto de ficar de pé, ajuda esse projeto de ajudar a família, esse projeto precisa de você. Dona Maria, sim, porque ele precisa da sua ajuda, então ajude, que Papai do Céu vai retribuir em dobro. Vamos lá, Dona Maria? Deixa eu pegar a chave que fica morto. Minha esposa ainda está dormindo. Vê se você estudar pra mim. Já está dormindo, minha esposa. Acorda. Cai, ó. É isso aí. Pode montar, montei devagarinho, pra não cair. Isso. Tá pronta? Pronto. Certeza? Certeza. Bota a máscara. Pode ir. Porque esse vídeo, sabe, né, irmão? É um vídeo danado. É isso aí, né? Deus abençoe cada um de vocês que ajudam esse projeto. Aí, pessoal, encerra lá embaixo, como é bonita. Agora sim. Tá pronta? Tô. Coloca o cinto. É isso aí, guerreiros. Graças a Deus, já conseguimos a cesta básica, né, amiga Maria? Conseguimos também uma galinha, graças a Deus. Não, Maria, você tá feliz? Tô. Dá pra passar a semana? Tá. Então, Eric, também tá feliz. É o que, Damai? Obrigado. Fique com Deus. Projeto social, hashtag, ela gosta de fome. É isso aí, pessoal. Só que pra esse projeto continuar, precisa de você. Ajuda esse projeto, que Deus vai retribuir em dobro. Olha a foto. Levei um banhado, só o tempo de chuva, mas, ver aquele sorriso no rosto daquela senhora e Dona Maria é o motivo, como outras pessoas falam, é a gasolina do Eric caminhar cada vez mais, né, juntos somos mais fortes e mais uma realidade do dia a dia. Que Deus abençoe vocês.